Olá, meus amores! Estamos juntos para mais uma aula de ciências e dando continuidade ao nosso tema água. E para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre a água e o meio ambiente. Seja qual for a nossa idade, como eu sempre digo para vocês, proteger e ajudar a preservar o meio ambiente é a nossa tarefa. Nós precisamos garantir que as próximas gerações usufruam de tudo o que o nosso planeta oferece. Atitudes de mau uso à natureza podem trazer inúmeros problemas à saúde dos seres vivos, principalmente a dos seres humanos, já que a nossa saúde está diretamente ligada ao ambiente. Dos tempos para cá, os ambientalistas têm se preocupado com a água, desperdício, poluição e impactos ambientais que a mesma vem sofrendo com o passar do tempo. A água é encontrada e utilizada no meio ambiente. Porém, há alguns processos que podem causar mudanças de percurso e desvios desordenados da água, tais como erosão, transporte e sedimentação. Vamos ver cada um deles? Erosão é o processo de desgaste do solo, provocado principalmente pela água e pelo vento, por meio do qual a água desprende ou arranca seus pedaços dos materiais com os quais se chocam. E com esse processo de desprendimento, inicia o que? O processo de transporte. Então, vamos lá ver o que é o transporte. A água leva esses pedaços de materiais ao longo de seu percurso. Portanto, em algum momento do seu percurso, a água acaba perdendo força e não consegue mais levar a esses pedaços desprendidos. E como ela não consegue levar, o que começa, meus amores? Começa justamente o processo de sedimentação. Então, vamos continuar. A sedimentação é quando a água deposita os pedaços desprendidos em leitos rasos e nos fundos dos rios, lagos e mares. Olhem aí, observem bem a imagem que a Tia Rafa colocou em sedimentação, para você poder ter uma ideia mais conclusiva sobre a erosão, o transporte e a sedimentação. Então, olha, vocês verifiquem aí a erosão do solo, né? Que acontece aí com o desgaste do nosso solo. Aqui vocês vão acompanhando a setinha. A gente vê o que? O transporte. O transporte desses materiais que foram desprendidos e sendo aí levado diretamente aos fundos aí dos nossos rios e dos nossos mares, como exemplo. O que a gente precisa saber é que as atividades agrícolas executadas sem as devidas orientações, elas também acabam acelerando e contribuindo com os efeitos indesejáveis da erosão. Próximo slide, a gente vai ver os cuidados. É importante também ter o cuidado devido com o desgaste de dejetos, para que estes não possam vir a poluir nascentes de rios e lagos e causar aí o desequilíbrio ambiental, trazendo assim transmissão de vírus e bactérias e agentes patogênicos que podem contaminar o ser humano com os cistos de protozoários e ovos de vermes parasitas. Isso aí entra um pouquinho na nossa aula anterior, nós falamos aí sobre as doenças também causadas pelos agentes patogênicos. A água é encontrada no meio ambiente e utilizada em diversas situações do nosso dia a dia. E é por essa razão que é muito importante reconhecer a sua importância e procurar preservá-la. Então, gente, é importante a gente usar a nossa água com sabedoria. E existem alguns processos aí que a gente pode realizar no dia a dia, né? Para que a gente cuide bem da nossa água e do nosso planeta. Então, ó, para aguar as plantas a gente pode usar o regador. Para o banho a gente abre o chuveiro apenas, né? Para se molhar e para se enxaguar. Sempre deixando o quê? Fechado na hora que a gente está se ensabuando. Para lavar o carro a gente pode usar um balde. Então, é muito importante que vocês, como criança, né? Também auxiliem os adultos, que é muito importante por esse processo de cidadão planetário. Então, vocês são o futuro do planeta. É o que eu sempre falo para vocês em sala de aula. E aí vocês podem também levar essa mensagem aí para os responsáveis de vocês. Para o vaso sanitário, se possível, coloque um vaso com a caixa de descarga acoplada, né? É aquela caixinha que fica atrás do nosso vaso sanitário. Mas, se não for possível, o que a gente pode fazer é acionar a descarga apenas por 3 segundos. Quando a gente faz esse processo, a gente economiza a água. Vamos ver algumas utilidades da água, meus amores? A água, ela tem utilidades em vários outros setores. Como na higiene, na alimentação, no lazer, no trabalho. E também na produção de energia elétrica, que eu já falei isso para vocês. Vamos ver cada um. Na higiene, a gente pode utilizar na higiene de pessoas, do nosso ambiente, né? Como a gente limpa a nossa casa. Quando a gente também faz a higienização dos nossos animais de estimação. Então, na higiene, também a água aí é muito utilizada. Na alimentação, para o preparo de alimentos e bebidas. Então, a gente utiliza a água para lavar os nossos alimentos, para preparar sucos da fruta. A gente precisa da água para o nosso dia a dia também. No lazer, em situações de banho de piscina, que é maravilhoso. Nos lagos, nos rios, nas lagoas. Então, no lazer, a água também é muito utilizada. No trabalho, na produção de bens de consumos, em tratamentos e etc, né? É a água aí utilizada pelas nossas indústrias, para a gente poder fazer uso fruto do que eles preparam para a gente no dia a dia. E, por último, na produção de energia. Em hidrelétricas, que utilizam a força da água para gerar energia elétrica. Então, como eu já falei para vocês, meu amor, a maior parte da eletricidade utilizada no Brasil é gerada nas usinas hidrelétricas, né? Elas transformam aí a força das águas que passam por suas turbinas em energia elétrica. O que vocês precisam saber também, meus amores, é que a construção e a manutenção dessas usinas são muito caras. Portanto, devemos ter cuidado para não desperdiçar a energia elétrica. O que devemos fazer para economizar? Então, fiz um quadro aí, tanto para economizar água e também economizar energia. Então, três dicas para economizar água. Tomar banhos rápidos, né? É claro que é muito importante a gente tomar banho corretamente, porém não ficar aí demorando, brincando, cantando. Outro processo também para economizar água é, ao escovar os dentes, fechar as torneiras. Então, a gente usa aí, né, apenas a água quando a gente for lavar a boca. A gente escova, escova, escova os nossos dentinhos e depois a gente abre a torneira apenas para lavar. E, por último, não dar descarga sem necessidade. É claro, gente, que a gente sabe muitos outros processos para a gente poder economizar a água, mas aqui eu citei só apenas três, né? Outro processo também para você economizar a energia é só acender as luzes quando for preciso. Às vezes, vocês estão, né, na salinha, estão com tudo aceso, a luz da sala, a luz da cozinha, a luz do banheiro. E a gente não precisa disso. A gente pode deixar aí as luzes do outro cômodo, né, desligada, apagada, né, quando nós não estivermos fazendo o uso dele. Outra coisa é não ligar aparelhos sem necessidade. Use aí o aparelho, ligue o aparelho apenas quando você for fazer o uso dele. E uma coisa muito importante que muitas crianças fazem, até mesmo os adultos, é abrir a geladeira toda hora. Então, a gente deve evitar fazer isso a todo momento, né? Às vezes, a criança não tem nada para fazer na geladeira, não está com sede e acaba abrindo a geladeira sem necessidade. Então, a gente também pode evitar. Isso é uma economia, né, de energia. Então, meus amores, vocês gostaram da aula de hoje? Hoje foi a nossa aula para finalizar aí sobre a água e o meio ambiente. Então, quando a gente se preocupa com a água, nós estamos se preocupando com o meio ambiente, estamos sendo cidadãos planetários e é isso que eu espero de vocês. Não esqueça aí de realizar suas atividades no livro. Esse conteúdo se encontra lá na página 57. E também tem atividades aí no livro para você realizar, ok? Beijinhos para vocês, meus amores. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL